Ele mudou a nossa história como governador Com Lula é mais uma vitória, é Flávio Dino o senador Ele tem fibra, ele tem raça, não para em nenhum momento Muda tudo onde passa, Flávio Dino o senador Ele tem fibra, ele tem raça, não para em nenhum momento Muda tudo onde passa, Flávio Dino o senador Ele tem fibra, ele tem raça, não para em nenhum momento Muda tudo onde passa, vale o dinheiro no senador